Coringa Delírio A2 já está sendo considerado o maior fracasso da DC de todos os tempos e antes da gente comentar sobre ele, já deixa aí nos comentários se você assistiu, o que achou e qual a pior cena desse filme. Quando Coringa 2 foi anunciado principalmente por ter Lady Gaga no papel de Arlequina, a hype pra ele foi instantânea. Mas, por incrível que pareça, é unânime pra todo mundo. Esse filme é muito ruim. E olhem que não tem nem tanto a ver com ele ser um musical. Muitas das pessoas que tentaram assistir esse filme nos cinemas acabaram desistindo no meio da sessão por conta de algumas cenas um tanto quanto perturbadoras. Com menos de 30 dias, esse filme já está disponível nas plataformas digitais pra compras. O cálculo é que a Warner deve ter um prejuízo entre 150 e 200 milhões de dólares. E aí surgem outros dois grandes questionamentos. O primeiro, qual foi o melhor Coringa que você já viu até hoje? E o segundo é, será que fomos muito injustos com Coringa, do Jared Leto? Eu realmente fui um dos que critiquei bastante ele, mas agora vejo que não foi tão ruim. E aqui temos que dizer que Lady Gaga acabou entrando numa bomba que ela nem precisava. Mas agora é a gente fingir que esse filme nunca aconteceu e focar nas próximas produções da DC, que tá vindo com tudo em 2025. E se você não assistiu ainda Coringa Delírio A2, nem perde seu tempo. Tem muita coisa melhor pra assistir.